Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robbins, só de mais nada, esse seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, tem vídeo todo dia. Bom, gente, eu tô com um pouco de dificuldade de gravar e fazer as lives, porque o meu micro, rapaz, tá dando uns crepes aqui. A placa mãe tá querendo morrer, então, se eu ficar ausente das lives, gente, é porque eu tô tentando fazer o bichinho ficar vivo, tá, gente? Tá travando, tá? Não sei, espero que não. Tá bom, bom, eu vou fazer um quadro aqui, eu vou tentar fazer uns vídeos pra final de semana, voltando mais pra galerinha que tá jogando, que tá fazendo as boas perguntas, tá? Então, a gente vai estrear esse quadro aqui, tá? Vamos lá, vamos ver qual que é a dica que eu separei, ó. O Camarral, gosto muito dos seus vídeos, ajuda muito mesmo. Você poderia fazer um vídeo de quais os melhores wireframes pra fazer as caçadas no mapa, de setos, demons, etc? Um grande abraço. Bom, gente, é o seguinte, então eu vou atender o pedido do Camarral, tá? Então, se você quiser algum pedido, alguma dica de vídeo, gente, deixa aqui na descrição dos jogos, dos vídeos, né? Então, se você quiser fazer um vídeo, faz um vídeo assim, 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 então, porque vocês é que pode dar também um note pros vídeos futuros, beleza, gente? Bom, então, assim, vamos lá fazer esse vídeo pro nosso querido Camarral, beleza? Vamos lá. Seguinte, gente, vamos primeiro pra setos, tá? E aí, em setos, eu vou começar a indicar qual que eu acho que é legal jogar, tá? Então, fica livre escolha. Então, vamos fazer uma dica aqui do que eu tô acostumado a jogar, até eu ponho a build aqui por cima, tá? Como essa conta aqui é a conta principal, então ela vai estar com muito mod mais high-tech, tá? Então, leva isso em consideração. Depois eu tento fazer também com a baby framing também, beleza? Então, vamos aqui, eu vou apertar ESC aqui, tá? Espero que o jogo que eu meio que não trave de novo, viagem rápida, vamos aqui com o Konzo, tá? O que a gente tem aqui? Encaçadas, tá? Aqui, insetos, a gente tem o quê? A gente tem aqui, ó, uma... deixa eu ver se tem alguma defesa aqui. Bom, geralmente, tá? Como ele é um mundo aberto, vamos fazer um tour assim, eu vou sempre indicar três, vai. Como é um mundo aberto, tá? Então, vai perceber que tem uns inimigos que eles vão do level... Ó, do level 5 ao 15, beleza? 10 ao 30, tá? 20 ao 40, tá? O que eu aconselho a você fazer aqui, ó? Vou indicar aqui. Pra esse caso de insetos, tá? Deixa eu ver aqui em arsenal. Morra equipamentos, arsenal. Como você tem que defender algumas coisas, e também dano em área, tá? O que seria legal você fazer aqui, ó? Como você tem muita nave, eu aconselho você fazer um frost. Um frost seria legal, tá? Um frost, com um pouco de duração. Deixa eu ver se eu ia ter um... não sei se tem tanto alcance, tá? Duração e força? Deixa eu colocar o nosso alcance. Fendas? É, isso aqui talvez seria legal, tá? Deixa eu ver se eu for duração, força... Tá, talvez essa bíblia aqui, tá, gente? Então, o que você pensa é o seguinte. Quando você montar um frost, põe um pouquinho de alcance nele, um pouquinho de força, tá? O uso pra esse globo aqui, ó, não sofre tanto. Beleza? Qual o outro poderia indicar pra você fazer aqui em insetos? O legal é se defender a área, né? Eu aconselho de frost. Você deve fazer quase tudo ali com frost. É, acho que não teria nenhum problema de você fazer essa missãozinha aqui, tá? Acho que um frost seria legal. Tá, um frost seria legal. Deixa eu ver um personagem também que seria interessante você fazer aqui, ó. Hum... É difícil você ficar defendendo, tá, gente? Eu aconselho de frost ali, vai ser mais suave. Tá? O resto até... Até daria pra fazer ali um pouquinho com o Volt. Mas se você tiver um frost ali, você vai fazer ele mais de boa. Beleza? Acho que seria uma modicação até que legal aqui. Uma ember. Pô, o que acabou de vir, né? Uma ember também seria legal pra dar um dano em área. Também seria interessante, tá? Eu aconselharia você poder fazer de frost e de ember. Seria legal. Deve ser fazer tudo ali. Porque você vai ter alguns inimigos que não tá escondido, tá? E a build da ember, ela dá muito dano em área também, tá? Deixa eu pôr aqui de alcance. Pô, seria interessante também essa build da ember, tá? Seria legal. Um frost e uma ember, se você tiver. Beleza, gente? Bom, agora vamos lá pra... Vou apertar esse aqui. É mais uma indicação aí pra poder fazer um vídeo pra vocês, tá? Então, lembrando, quem quiser dar alguma dica, se não faz um vídeo assim, então eu vou deixar sábado e domingo pra fazer vídeo específico pros internautas, beleza? Não, internautas não, né? Amigos, né? Vamos lá, vamos lá voltar agora pra outra... Pra outro mapa. Vamos lá pra... Aqui pra... Vênus, né? Onde tem fortuna. Beleza? Vamos lá. Fortuna já tem bastante corpos, né? Corpos. O que seria legal também ali? Lá vai ter muita nave atirando em você também. Bom. Tanto a ember quanto o frost, elas também funcionam bem. Aqui, tá? Vou apertar ESC aqui, ó. Viagem rápida. Vamos aqui, né? O Dico. Tá? Caçadas. Olha o level deles também. Vai do level 5 ao 15, 10 ao 30, tal. Como é corpo, tá vendo? Vai ter muita missão. Você vai ter que defender essa base aqui, ó. É uma roda que você tem que defender. Vai ter muito disso, tá? Que eu consigo... Eu gosto de vir aqui com dois personagens que eu gosto de fazer essa missão aqui, ó. Vou apertar ESC aqui. Viagem, equipamentos, arsenal. Eu gosto de fazer aqui, ó. Com a Cora. Tá? A Cora aqui, ó. Essa build dela aqui de defesa. Porque ela tem um raio bem alto. Não, dura a alcanção e alcança, tá vendo? Essa build que eu gosto. Depois vocês dão uma pausa da gente. Eu não vou entrar em detalhe nas builds, tá? Eu gosto de fazer aqui com a Cora. Quanto que eu fiz bastante aqui. Vamos fazer aqui, ó. E também... Eu já fiz bastante, sabe do que, aqui? De sarim. De sarim. É, de sarim também já fiz bastante aqui. Eu acho legal também a sarim aqui, ó. Tá? E aí tem... Eu posso pegar até a de santuário. A de santuário, mas... Pô, uma pessoa sobreviver se não tá sentindo bem, se já tá normal. Ah, não é que é. Então, compre essa aqui, ó. De santuário. Que é o bilhozinho. Você pode até tirar isso aqui, tá gente? Para que eu vou utilizar a vitality normal, tá? Então, o que eu conselharia você fazer aqui? De sarim e de Cora, tá? Mais a Ember. A Ember. E o Frost também se dão bem, tá? Então, vamos ver. Quatro personagens. Ember, Frost, Cora e sarim. Beleza? Então, vamos lá pra Deimos agora. Que aí eu faço... É o que mais eu fiz, né? São os que mais eu fiz. Que eu gostei, que funcionou muito bem, né? Tá? Então, eu fiz... Algumas centenas de missões ali. E agora, vamos lá pra Deimos, tá? Deimos foi uma coisa típica. Que eu gostei de fazer com dois personagens. Deimos tá aqui, ó, gente. Tá? Vamos lá, Deimos. E estamos aqui com Necralist. Que é a cidade lá de... Em Deimos, tá? O mundo aberto. Então, a gente tem três mundos abertos. Que é interessante você jogar também. Gente, eu vou tentar fazer uma livezinha essa semana aqui. Por que tá zoado o computador? Não sei. Eu desmontei ele. Resoldei a placa. A coisa que, rapaz, eu não faço um técnico informático. Você não tem ideia. Vamos apertar ESC aqui. ESC. Viagem rápida. Vamos falar com a mãe. Ela que é responsável pelas nossas... Caçadas. Bom, você vai perceber aqui, ó. Aí tem um porém, gente, Deimos. Deimos tem esse cofre aqui, tá? O que eu aconselho a você fazer? Tá? Eu fiz bastante isso aqui. 15... Tá. Aqui vai muito dano em área. Tá? Não tem assim... Tem uma defesinha aqui. Eu gosto de fazer aqui nessa parte aqui. Que é interessante. Mas só leva 40 a 60. E eu não sei se com frost seria legal. Porque tem muito item pra você bater lá. Eu aconselho a você fazer o seguinte. Vamos lá. Eu fiz Deimos só de Revenant, tá? Vou pegar aqui a Revenant, com o qual eu tô ajudando aqui, ó. Aqui, ó. Essa foi a Bíblia que eu fiz pra vocês entenderem, tá? Que é muito legal também. Deimos, tá vendo? Esquece esse aqui que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei uma... Eu coloquei uma... Alguma contínua da Revenant. Coloquei da... Do... Do... Shaku, tá? Essa Bíbliazinha ficou bem legal. Com o Revenant. Então eu fiz todo o mapa. Faço bastante a mãe ali. As caçadas principais, tá? E o principal que eu faço é aquele cofre, tá? Tem uns vídeos que eu... Que vão deixar no inside pra vocês acompanharem, tá? Que ficou bem interessante. E também... Uma que eu joguei um pouquinho só. Confesso que não joguei muito. Mas eu achei uma boa... Uma boa jogabilidade aqui. Foi a mesa. Tá? A mesa ficou legal. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. Ficou bem interessante, tá? Tá com alcance legalzinho. Tá vendo com força, tá? Aqui, você vai ter que usar um pouquinho desse modo aqui, ó. Tá vendo? Fleeting Expertise. Beleza, gente? Então, vamos lá. Voltar aqui pra refambular. O que eu achei legal e interessante você fazer? Deimos, você usar aqui a mesa. E usar também o Revenant, tá? Lá pra Fortuna, você usar a Corinha e a Sarin. Tá? E lá... Insetos usar a Frost e a Amber. Lembrando, você pode fazer com qualquer personagem, tá, gente? É qualquer personagem. É só mesmo pra uma diquinha aí. Que o pessoal tá mandando mensagem. E eu vou aproveitar e trazer aqui, ó. Tá? Então, Camarral, né? Já pediu pra gente fazer um vídeo sobre isso, tá? Camarral. Então, tá feito o vídeo aí. Deixa o likezinho. Deixa o like, né, Camarral? Beleza, gente? E também agradecer ao pessoal que tá apoiando o canal. Ah, tamo aqui, ó. Agradecer aqui ao Henrique, ao Paulo, ao Alan, Luquetas, Belkite, tá? Também aqui temos o Sérgio, o Fabrício, tá? Um grande abraço pra todo mundo que tá ajudando o canal. E se eu ficar um pouco ausente, é porque o micro realmente pifou. Eu tô tentando, né? Ver se o micro vai aguentar o tranco. Eita, rapaz. Você não tem ideia. Que eu tô fazendo milagre aqui. Fala, pessoal. Então, um like. Obrigado pra todo mundo aí. E um abração e até mais. Valeu, pessoal.